Um dos maiores mitos sobre os quais as pessoas ficam obcecadas é que elas devem atingir certos marcos em uma determinada idade. Há benefícios em se comparar com seus colegas. Para alguém que se destaca em um campo em que você deseja progredir, eles podem ser uma inspiração, levando você mais adiante do que você achava possível sem o seu exemplo. Mas por outro lado, quando você está nas mídias sociais sendo exposto a imagens de pessoas que para você parecem não ter nenhum defeito, exibindo o talento de alguém que passou décadas dominando seu ofício, é compreensível que isso possa fazer você se sentir insignificante. Não precisa ser alguém das redes sociais, pode ser algo simples como ver um amigo que tem um bom emprego, casa própria e um relacionamento sólido. Quando você se compara a si mesmo lutando para iniciar sua carreira, morando com seus pais e solteiro há um bom tempo, você começa a se sentir atrasado. Quando você tiver esses sentimentos, lembre-se. A vida é sobre seguir seu próprio caminho. Quando você diz que está atrasado, vale lembrar que esta é uma afirmação falsa. Estar atrás implica que há uma medida oficial onde devemos estar e o que devemos alcançar em uma determinada idade. Isso não existe e foi criado a partir de uma combinação de pressões sociais do que é normal e nossos próprios padrões rígidos de onde achamos que devemos estar. Você sempre acha que poderia estar mais à frente, sem nunca perder aonde chegou e ser grato por isso. Você se sente atrasado porque seus amigos estão começando uma família, conquistando suas carreiras e construindo uma casa. Mas não há nenhuma regra dizendo que você deve ter logo essas coisas, só porque eles conseguiram. Você precisa compreender o seu tempo e construir a sua própria história sem medir pela história e marcos dos outros. Dizem que a vida não é uma corrida, é uma maratona. Ambos parecem imprecisos, pois isso sugere que sua vida é uma competição com os outros. Na verdade, é mais como uma série de recordes pessoais. Você define seu próprio caminho e não mede o seu tempo pelo de ninguém. Quando você vive assim, nunca sentirá que está sendo deixado para trás. Por que está sozinho, vivendo sua própria vida e sendo seu maior exemplo? Suas realizações são o que você escolhe para colocar sua energia. É onde você deposita seu tempo e dedicação. Sentir-se atrás atinge com força os jovens que estão entrando na idade adulta. Isso ocorre porque eles passaram pelo sistema educacional, que tem tudo a ver com atingir e superar marcos. Com esse condicionamento, não é de surpreender que eles ainda tenham uma mentalidade de comparação, esquecendo-se de que são adultos livres para tomar suas próprias decisões e não seguindo uma estrutura para serem considerados um sucesso. Existem regras não escritas, pressões imaginadas consideradas pela cultura em que você foi criado. Fique na sua pista, a comparação mata a criatividade e a alegria. Você não precisa ter tudo planejado ainda. Esse tipo de conselho não se aplica apenas aos 20 e poucos anos. Há muitas pessoas na faixa dos 30, 40, 50 anos ou mais velhas que olham para sua vida e pensam que, por causa de sua existência, deveriam estar mais à frente. Quando você chega a uma idade mais avançada, sente a pressão de ser mais maduro e ter uma vida resolvida. E isso cria a sensação de estar para trás. Isso é outra coisa imaginada. Não há um requisito definido que devemos entender nosso propósito. Parte da diversão da vida é descobrir isso. É uma espécie de clichê na literatura ler sobre pessoas como Shotok Karoni e o Coronel Sander encontrando sucesso no final de suas carreiras. Esses exemplos devem inspirar a esperança de que tudo pode ainda acontecer com você independentemente de onde e como você se encontra. A vida é feita de altos e baixos. Quando você vê alguém que faz você se sentir atrasado, você não está vendo a imagem completa, especialmente nas mídias sociais. Lá a vida pode não estar sendo boa quanto você pensa. Você vê somente o que eles escolhem mostrar. Este não é um conselho sugerindo que você espere o inevitável fracasso deles em fazer você se sentir melhor, mas um lembrete de que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Há momentos em que a caminhada pode ser interrompida ou até mesmo cair pelo inesperado, como perder aquele emprego dos sonhos ou fim do casamento. Tenha isso em mente. Tudo é passageiro, então continue trabalhando, aproveite seus momentos e seja grato pelo que você tem. Como você interrompe essa medição? Há coisas a reconhecer para evitar se sentir atrasado, começando por perceber que a vida não é uma competição, onde você está à frente ou atrás da multidão. A comparação constante com o que os outros têm está prejudicando o seu bem-estar. Se você tem um amigo que parece ter tudo, fique satisfeito com o sucesso dele e concentre-se em seu próprio progresso, em vez de vê-lo como um parâmetro para as suas próprias falhas. Não há regras definidas sobre o que você deve fazer com a sua vida e quando fazê-lo. Defina seus objetivos e invente sua própria definição de sucesso. Então, da próxima vez que você pensar na vida como algo que você está atrasado, pare e perceba que isso não está correto, pois este mundo não deve ser uma grande medida de marcos obrigatórios. Você faz sua história e não precisa ser no tempo de ninguém. É no seu. Só seu. A história é tua. Escreva aqui embaixo alguma frase ou palavra que mais te chamou a atenção neste vídeo. Éicano e eu funcionais. Éspeos que não femme sonidos.